Ai, se eu tomar um hit eu morro. É agora o problema. Gente, é só mais um pouco. Fala galera, Necron aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago pra vocês o segundo vídeo de Skull The Hero Slayer. Porque no outro vídeo a gente derrotou o primeiro chefe. A gente chegou aqui agora no grande salão. A gente despertou o nosso lobisomem. Ele virou o lobisomem ancião. E hoje a gente vai tentar chegar aí no segundo chefe. E tentar derrotar eles. Eu espero que a gente consiga. Se a gente não conseguir a gente vai morrer e voltar pro início. E tentar novamente derrotar o primeiro chefe. Passar por tudo aquilo novamente. Mas também com novas caveiras, novos itens e melhorias. Mas antes de começar o vídeo galera. Já deixem o like. Se inscreve no canal. Quem não é inscrito. Comentem o que vocês estão achando dessa série. O que vocês estão também achando dos vídeos dos outros jogos. Beleza galera. E muito obrigado novamente por todo o apoio. Todo o suporte pelos 100 inscritos. Vocês são os que fazem o canal. Beleza. Então vamos lá. A gente parou aqui na última vez. A gente tinha dado um pig raid no nosso lobisomem. Ele virou o lobisomem ancião. Agora a nossa habilidade faz com que ele sangre. Então a gente vai continuar aqui. A gente vai inserir aqui pra ganhar ouro. Os inimigos agora são um pouquinho mais fortes. E tem alguns inimigos novos. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Eles são um pouquinho chatos. Eu também já consegui passar dessa parte. Quando eu tava jogando sozinho. Não nessa gameplay né. Mas quando eu comprei o jogo. Eu consegui passar dessa parte. Mas é difícil. O chefe é difícil. Porque você precisa de muita agilidade. Se você precisou de agilidade já na primeira fase. Lá com o Ent. Nessa então. Nossa. Porque os inimigos parecem que eles tem muito mais vida. E não sei. É difícil. E tem esse cara aqui. Ele grande. Ele não é tão mais simples agora. E esses. Ó. Esses caras aí também são. Porre viu. Os arco e flecha. Mas tudo bem. A gente ganhou ouro. A gente vai ganhar ouro novamente. Depois a gente deve ir pra loja. Na loja a gente tenta comprar um item lendário. Se tiver. A gente tá lutando aqui contra diversos inimigos. E esse grandão aqui é muito chato. E a gente tem um inimigo aqui à frente. Que vai invocar um Kamekameha. Brincadeiras à parte. Mas a gente vai derrotar eles. A gente tem que pular lá em cima. Vamos derrotar esse. Pronto. A gente tem que ter cuidado com... Quando você for pular. Porque tem aquele cooldown. Como eu falei no último vídeo. Quando você tá contra o ente ancião. Espere ele dar o punho. Atacar no chão. Porque se você pular antes. Você tem um cooldown. Você tem que esperar. E esse cooldown. Ele vai te ferrar. Essa é a verdade. Então você tem que saber o timing certo. De você usar. E você... Só sabe disso através da prática. De você morrer muitas vezes. Com aquele inimigo. E guardar o... Como é que eles atacam. Vamos lá. Então. A gente tá indo pra loja. No caso aqui. Nossa. A gente pode pegar esse esqueleto aqui. Que eu gosto muito dele. É um ninja. Ele é muito bom. A gente pode comprar aqui também. Uma quintessência. Que eu vou comprar. Essa quintessência é do portal do... Assombração. Que é os portões do submundo. É muito boa. Ainda mais quando você tem... Em área. Você quer causar dano em área. É muito boa. Como a gente tinha pegado aqui. Um negócio que aumentava. Nosso dano mágico. Por causa... Pra cada espírito. Pode ser que seja interessante isso daqui. Mas a gente não tem nenhum item ainda. Que... Que cause dano mágico. Nenhum personagem que cause dano mágico. Mas a gente pode liberar futuramente. Pode ser. Vamos comprar. A gente não vai conseguir comprar isso aqui. Pra recuperar a vida. Então a gente vai ter que lutar contra... Os... Dois heróis. Vocês vão ver como é que é. É... Vamos... Vamos invocar aqui o portão do submundo. Pra vocês verem. Eles causam dano em área. Muito bom. É muuuuuito. Vamos fugir. Eles ficam causando dano. É... Vamos soltar aqui um ogro de duas cabeças. Que é o vendedor ambulante ogro. Obrigados. Você me salvou. Eles maus. Destruíram o nosso castelo. Roubaram minhas coisas. Mas eu saber como você chegou até aqui. Esse não é o castelo do rei demônio. Esse é o castelo de Carleon. Não sei onde o rei demônio está. Nem minhas coisas. O rei demônio sabe onde estão minhas coisas. Provavelmente. É... Salve ele, pequeno esqueleto. E regressa ao castelo do rei demônio. Promete? Com minhas coisas. Claro. Tá. Então tudo bem. A gente liberou mais um outro personagem pra nos ajudar. A gente liberou aqui um item raro. Que aumenta o nosso ataque físico em 35%. E alternando para caveiras potentes. Lança os inimigos voando. E causa danos físicos. Essas caveiras potentes a gente vai ou aumentando. Fazendo tipo um upgrade. Ou a gente vai meio que... Nossa. Eu tenho um ódio desses caras aqui com lança. Porque eles causam dano de... Tipo assim. Você pulou por cima deles. Eles vão lá e te atacam. Então você tem que ter muito cuidado. O ideal é você fazer isso aqui. Passar entre eles. Entre os personagens. Beleza. Vamos tacar esse daqui aqui. Pra causar dano. E vamos já matar esse aqui de cima. E tem esses carinhas aqui de escudo. Que a gente tem que dar um dash pra trás deles. Pra gente derrotar. Nossa. Eles não morreram ainda. Ainda mais nesse grande. É porque esse grande tem muita vida realmente. Bom. A gente já conseguiu derrotar. Então. Vamos pegar aqui uma caveira. Uma caveira comum. Infelizmente. Vamos destruir então. Pra gente ter um upgrade talvez no nosso ninja. Agora. Agora a gente vai lutar contra dois heróis. A arqueira que a gente lutou. E o paladino. Mas. Como a gente está lutando contra dois heróis. Com toda certeza. Eles são mais fáceis. Tem menos vida. Não sei. Não sei. Se eu posso afirmar isso. Porque eu também. Eu realmente não sei. Vamos invocar o portão do submundo aqui. E vamos. Ui. Vim pra trás dele. Do escudo. E a gente já chegou na metade da vida dela. Agora. Ele vai bater. Eita. Eita. Sai. Ele vai agora fazer o Leroy Mullen. Vamos tentar derrotar. Eita. Eita. A gente está morrendo. Não. Não. Pronto. A gente derrotou um. Agora. Ele vai ficar. Vai ficar fazendo isso aqui. Só pular em cima dele. É um porre. Mas faz parte. Ele é mais fácil. Ele é um pouco lento. Não é tão difícil. Ainda mais que a gente vai invocar isso daqui. E. Agora a gente derrotou ele. Pronto. Conseguimos derrotar. É. A gente liberou aqui. Tem um motoqueiro pra gente pegar. Que é tipo. Aquele personagem da. Da Marvel. Eu acho. É. Motocicleta do inferno. Corrente de chama. A gente tem uma quintessência. Se você não sofre dano de armadilha. E aumenta o dano mágico. 50%. Vamos pegar esse daqui. Não tem muito o que a gente fazer. E a gente vai pegar o nosso ninja. E vamos atualizar ele. Então. Agora a gente vai também despertar o nosso ninja. Ele ficou um pouco mais forte. Ele vai tacar agora. É. Ele vai causar um pouquinho. Um dano um pouquinho diferente. A gente vai causar mais dano também. Então. É bom. O ninja é uma das melhores. É. Uma das melhores caveiras. Eu acho. É. O ninja e o lobisomem. Eu. Pra mim. São os dois. Eu acho que são. Um dos melhores. Tipo assim. É. De comum. Que você vá. Despertando com o tempo. E vai melhorando. Eles são. Pra mim. São os melhores. Mas. Expressão de muitas caveiras. Eita. Tem uma armadilha aqui. Cuidado. Eles são muito. É. Difíceis. De. De. Dar upgrade. Upgrade por completo. Então. A gente. Às vezes. É. Demora um pouco. Então. A gente chega lá. Na terceira fase. Ainda. Tentando dar upgrade. Então. Nossa. Aqui tem muito inimigo. Mas. Tudo bem. A gente. Tá. Preparado. Pra isso. Eita. Cadê. O. Reino do submundo. Aí. Agora. Pra gente conseguir. Eita. Opa. Eita. Ai. Nossa. Ai. 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 Pular. Eita. Eu coloquei o inimigo. Errado. Tá. Ah. É. O bom do. Do ninja. Deixa eu explicar. Por que ele é bom. Quando você mata. Um inimigo com ele. E você ganha ouro. É muito bom. Vamos soltar aqui. Esse menino. A garota. Metadilio. É. Novamente. Ela. Ela vai dar aquele item. É. Que cura. Eu acho que é 15% da nossa vida. É. Vamos aqui pegar. A gente vai curar 50%. Tá ótimo. É. Vamos liberar aqui um item. É um item de aumento. Ataque físico. Ataque mágico. A gente tem aqui também. Um. Uma caveira de gelo. Pra pegar. Eu não acho que vale a pena. É. Causa danos físicos. Que os inimigos que você aterra. Depois de saltar. Aumenta o dano físico. Não. Acho que eu vou recuperar a vida. Porque a gente não vai encontrar mais essa loja. Antes da gente lutar contra o próximo chefe. Então é bom. Que a gente tenha a vida recuperada. E isso aqui é um evento. Eu acho. Deixa eu ver. Qual é essa. Liberar almas. Eu usar o arquidemônio. Nossa. Esse arquidemônio é muito bom. Um negócio todo que eu não sei se eu tô preparado. No caso. Aqui o que a gente tem que fazer. Desse evento. Vamos ver aqui. Garoto misterioso. Algo aconteceu. Sou lúcio. Eu fiz minhas despedidas com os antepassados. E vim realizar o ritual. Os humanos invadiram esse local. O tempo sagrado que nossa raça protegeu durante todo esse tempo. Eu estou em apuros com meu avô. Ajuda por favor. Antes deles pegarem o poder de nossos antepassados. Eu lhes darei essa essência que tenho se você ajudar. Vamos ajudar ele. E os humanos usaram dispositivos estranhos. E dirigiram para o templo subterrâneo. Para roubar o poder de nossos antepassados. Os humanos são muito assustadores. Por isso evite eles e destrua o dispositivo que montaram. A gente tem que meio que ir no stealth. Para a gente conseguir destruir esses equipamentos. Se você se despachar e destruir o dispositivo. Meu avô chegará em breve e expulsará os humanos. Mantenha isso em mente. Os humanos são fortes demais. Por isso permaneça escondido e destrua o dispositivo. É um pouco difícil. A gente tem que encontrar esses dispositivos aqui. Destruir. Mas a gente... Eita. O inimigo achou. Ele vai... Nossa. Vamos sair daqui. Não. Eles são muito fortes. Tipo assim. A gente não consegue matar eles facilmente. E eles causam muito dano. Então não vale muito a pena não. Vamos deixar aquela quintessência. Por mais que seja uma quintessência lendária. Boa pra caramba. É melhor do que a gente acabar perdendo a gameplay agora. Essa que tacar os pratos são muito chatas. Vamos pular pra cá. A gente não precisa passar ali no meio. Ela fica invocando essas criaturas. Vamos ter que derrotar ela. Pronto. Derrotamos. Agora é matar essas aqui. Pronto. Eita. Ainda tem mais aqui. Pronto. Acho que a gente derrotou todas. O lobisomem é bom por isso. A gente liberou. É o Kratos. Esse aqui é o Kratos. Olha o Kratos como é que ele é. Mano. Esse jogo aqui tem muitas referências também. É bem interessante por isso. Mas vamos destruir e pegar os ossos. Pra gente poder dar um upgrade do nosso personagem. Não que a gente vai conseguir. Porque o próximo chefe é muito difícil. É. Muito difícil. Não sei se a gente vai conseguir. Não sei se eu vou conseguir. Mas vamos tentar. E esse vai ser o legal. Vamos tentar. E se a gente conseguiu. Conseguiu. Senão a gente volta mais forte. E a gente vai tentando até conseguir. É. Porque esse jogo é muito difícil. Em alguns momentos. Em relação a outros jogos. Talvez até seja mais fácil. Mas. Por si só já tem uma dificuldade. É. A gente vai lutar contra o chefe agora. Tudo bem. Faz parte. Vamos lá. Comandante dos Cavaleiros da Crina Dourada. Ouvi dizer que alguém entrou sorrateiramente no castelo. Quem pensaria que chegariam tão longos? A propósito. Estou surpreendido. Eu sou apenas um esqueleto. Ah. Me diz. Você gosta de nosso salão de banquete? Nunca viu nada assim. Pois não? Para um demônio primitivo como você. Algo assim. O deve deixar surpreso. E aqui você conhece. O capitão dos Cavaleiros da Crina Dourada. Do Império Carleon. O homem mais forte da terra. E o vencedor. Por três vezes do prêmio. De homem mais lindo de Carleon. Meu Deus. E é uma pena. Você. Poderia ter salvo seu líder. Se não fosse eu. Eu sou forte demais para você. Deixe-me apresentar alguém mais adequado para você. Ajudantes dos Cavaleiros da Crina Dourada. Irmãs. Alguma coisa que não conseguiria a tempo. Isso é um orgulho e a felicidade dos Cavaleiros da Crina Dourada. O piquenique terminou, moleque. Tá. Esse aqui. Esse chefe aqui também é um pouco difícil. Você tem que saber quando atacar. O problema não é essa fase. O problema é quando você derrota uma delas. Vocês vão ver se eu conseguir chegar. Daqui a pouco só vai vir uma. Acho que vai vir agora. E aí. Ela pula. Ela pula. Ai. Se afasta. Novamente. Cada um vai ter umas suas manias. Ela vai ter esse ataque. Ela vai pular. Ela vai pular várias vezes. Nossa. Eu já estou dando muito dano. Eita. Eu acho que não vou conseguir não. Mas. Faz parte. Eita. Tá. Essa é a inimiga. Pronto. A gente conseguiu. É. Ela vai atacar três vezes. Aí. Sai de perto. Que esse. Quando ela levanta assim. Ela ataca. Levanta. E vem um ataque em área. É só ficar se esquivando. Né. Enquanto. Enquanto carrega as habilidades. Né. Vai de pouquinho em pouquinho. O problema todo. É que você sempre toma um pouquinho de dano. De pouquinho em pouquinho de dano. É. Eita. Um pouquinho em pouquinho. Ó. Essa aqui a gente consegue. Seria legal se a gente conseguisse derrotar ela. Ó. Um ataque. Dois ataques. Três ataques. E agora a gente vem. E tenta. Vamos. Oi. Tomei. Vamos tentar usar o portão aqui do inferno. Pra causar dano. Ai. 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 Não esperava. Tava muito mal posicionado. É a outra. Vai. Não. É a outra. Ai. Agora. Agora quem tá atacando a gente. É a outra irmã. Ai. Eu não quero. Eu quero lutar contra a outra irmã. A outra irmã que tá quase morrendo. Um hit. Ai. Ai. Doze de dano na toa. Tá. Ai. Tá. Morreu. Aí. Vamos pra segunda fase. As irmãs. Leiana. Agora eu morro. Eu não tenho vida pra isso. Não tenho vida pra lutar contra ela. Ela já. Ai. 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 Então gente. Essa é a segunda chefe. As irmãs leoninas. São difíceis. Porque tem essa segunda fase. Também. Eu acho que todo chefe tem a segunda fase. Mas. É isso. É isso. Faz parte gente. Ai a gente volta pro castelo. E no castelo a gente vai ter os nossos amigos. Que a gente conseguiu. Que a gente conseguiu. Durante o percurso. E vai ajudar. Por exemplo. A raposa. Ela vai nos ajudar numa caveira. Então a gente já pode começar com uma caveira a mais. E no caso. A gente pode até pedir uma outra caveira pra ela. Né. Mas ele vai pedir 10 de quartzo negro. Então. No caso. Agora a gente tem 290. Né. Vamos ver se a gente consegue dar uns upgrades. E a gente tem que fazer isso. Né. A gente vai. Volta pro jogo. Derrota o chefe. Tenta conseguir o quartzo negro. Vai melhorando as habilidades. A gente vai aprendendo. Como jogar. A gente vai pegando caveiras melhores. E até a gente conseguindo passar. E assim vai né. O Skull é muito assim né. Então vamos aumentar o nosso ataque físico. A gente pode aumentar mais um pouco né. Vamos aumentar até aí. Que a gente não consegue aumentar mais. A gente vai pegar uma outra caveira por 10. Essa caveira. A caveira Ent. Ela é muito boa. Eu também gosto. Mas ela é lenta. Eu não acho que ela é muito boa. Pra lutar contra o primeiro chefe. Toda. Eu acho que toda caveira que seja. Seja lento. Eu não acho que seja muito bom. Pra lutar contra o chefe. Mas depende também. De como você joga. Esse cara aqui. Esse ogro. Eu até fui direto. Mas esse cara aqui. A mesma coisa da raposa. A gente fala com ele. E ele vai nos dar um item. Pra gente equipar. Então no caso aqui. Aumenta os danos de traço. Em 100%. E diminui os danos de entrada. Em 10%. Então a gente pode pegar. E novamente. Cada item. Vai ter. Uma runa né. Então ao correr. Aumenta a taxa crítica. Em tantos por cento. Por um segundo. Os danos sofridos. São reduzidos de 10%. Então é interessante. A gente até pode pedir. Também novamente. Um outro item. A gente pode começar com dois itens. Então por exemplo. Aumenta o HP em 40. Vamos ver se a gente consegue. Derrotar o primeiro chefe. Se eu conseguir derrotar. O primeiro chefe. Aí pelo menos. A gente fica de igual. Para igual. No último vídeo. E a gente vai sempre ter isso. E a gente vai sempre ter isso né. Volta. Mas com caveiras diferentes. Com personagens diferentes. O Ent. Ele é bom. Porque ele causa. Esse. Dano. Em área. E quando pula né. Então. Ele tem isso também. Você. A habilidade dele. É. É. Bem legal. Que ele invoca um espinho né. E também o dash dele. Também causa dano. Não muito né. É bem pouco. Mas. Pelo menos causa. Mas tu não consegue causar dash duplo. Por isso que eu acho que ele é um pouco ruim. Contra. É. Chefes. Porque tu não consegue dar dash duplo. E ele é um pouco lento. Aí. 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 Vamos ver. Aqui. Vamos. Derrotar esses índices aqui. Que soltam uma fumaça. São. Ai. Nossa. Esse que é o ruim deles né. Você tem que atacar. Você não pode atacar. Que é assim. Quando você ataca. Quando tá pulando. Ele já vai lá pro lado de baixo. Mas faz parte. O que eu queria saber. Não sei se vocês. Sabem. Mas por que tem isso aqui. Tem alguma coisa escondida aqui. Tipo. Eu não cheguei. A ver nada. Não sei se tem nada. Mas. Por que teria um negócio aqui né. Eu já fiquei me indagando isso. Algumas vezes. Então se alguém de vocês souber. O que. Nossa. De novo. Se alguém de vocês souber. O que tem ali. Agradeceria muito. Porque. Eu fiquei realmente muito curioso. Porque. Como que teria uma barreira ali. Se não tem nenhum inimigo. Se não tem. Nada né. Não seriam colocado. Não teriam colocado aquilo ali à toa. A não ser que queiram. Fazer com que as pessoas especulem. Que nem eu tô especulando agora. Bem. A gente já passou por aqui. Vamos pegar as de caveira. Eu gosto. Eu gosto. Sempre de. Sempre por surgir a de caveira. Eu gosto de pegar de caveira. Se você não tá com a sua caveira lendária. Né. Porque se você tá com a sua caveira lendária. Né. É. Não vale muito sentido você também ficar. É. Gastando. Tempo nisso. Porque você já tem uma caveira lendária. Ou você tem duas caveiras lendárias. Né. Com o tempo. É. Vai ficando. Eu acho que. É. Não sei se o jogo. Ajuda nisso também. Mas vai. Parece que fica mais. É. Fácil de achar essas caveiras lendárias. Não sei. Novamente. A gente pega uma caveira simples. Mas a gente. Pelo menos. A gente tá tendo 10 de osso. Pra gente dar um upgrade no ente. É. Ah. Também depende da. 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 Pra quantidade de osso. Pra dar o upgrade. Então no caso. É. De osso. Porque é uma caveira comum. Mas se fosse uma caveira rara. Ela já começa com 30. Se fosse uma caveira única. Seria 100. Então. É. Tem que ficar prestando atenção nisso. Porque as vezes você vai. Por exemplo. Ah. Eu vou. Eu peguei essa caveira aqui única. Pra tu dar o upgrade nela. Não é 10. É 100. Então. Talvez no início. Vale mais a pena focar. Nos itens. Do que em si. É. Nas caveiras. Que talvez tu vai perder muito tempo. E só lá pra terceira fase. Tu vai conseguir. E tu vai ver que lá na terceira fase. Vai surgir tantas oportunidades. Pra você conseguir caveira rápido. Que não vai valer muito a pena. Vamos aqui pra loja. Pra ver se a gente consegue. Alguma coisa interessante. E a gente pode pegar isso daqui. Que. Nossa. Só que eu substituir. Pera vida. É. Por cada habilidade em arrefecimento. Aumenta o ataque. Arrefecimento. Eu acho que. É que tá carregando. A gente tem cooldown. É. Eu acho que. Pode ser. Que a gente use essa habilidade aqui. E quando tiver carregando. A gente vai causar 15% a mais de dano. A gente agora tá lutando contra. Uma outra. Personagem. Que ela é a. Feiticeira. Sei lá. Ela é. Ai. Ai. Ela é um pouco chata. Porque ela fica aí em cima. E a gente não consegue usar a nossa habilidade. E. Pra atacar. Ela é um. Saco. Mas. A gente vai ficar. Nossa. A gente vai ficar. Morre. 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 E aí. Vamos. Vamos. Vamos tentar fazer pelo menos ela chegar na metade da vida. É, acho que a gente está conseguindo. Ela está usando a habilidade dela. Aí, foge. É só ela fugir, apertar bola em cima. Não é muito difícil a habilidade dela, não. Ela vai pular. É tudo questão de costume. Então, tipo assim, conforme tu vai jogando, como eu falei no outro vídeo, conforme tu vai jogando, tu vai aprendendo isso. Então, não tem nenhum mistério. É só questão de se acostumar, né? Porque, às vezes, você está vindo de um outro jogo e a gameplay é um pouco diferente. Então, aqui a gente tem um salto duplo, né? Ó, raro. Caveira d'água. A gente tem esse aqui, o anão. Ao usar a quintessência, você convoca uma torre técnica mágica por 10 segundos. Ah, tá. Esse não é muito bom, não. Aumenta a taxa crítica em 10%. Aumenta a velocidade de ataque em 25%. E a velocidade de movimento em 15% das caveiras de velocidade. Nossa caveira de velocidade, não. Nossa caveira de equilíbrio. Tá, então vamos pegar ela aqui. A gente pode trocar ela pra cá. Vamos trocar. A gente agora tem a caveira d'água. Que também é lenta. Mas tudo bem. Eu acho que ela, por ser rara, a gente não vai conseguir fazer o upgrade. Mas a gente consegue fazer o upgrade. Ah, não. A gente não consegue fazer com o arqueiro também. O arqueiro é raro. Nossa, a gente não vai conseguir fazer nenhum upgrade. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos, então, pra... Vamos continuar. A gente não pode parar. Eita, levanta, levanta, levanta. Vamos ter... A gente tem que matar ele. O problema é que a gente tá causando muito pouco de dano. É, vamos... Ah, a gente puxou ele. O legal é isso, né, cara. As habilidades de... De cada um são diferentes, né. Ó, a gente já fez uma ondinha. É... Só que não é muito bom contra o chefe, né. Porque a gente é lento. Então... Não é muito bom assim, não. Eu, pelo menos, não acho. Mas... Pode ter gente que ache, né. Não sei. Eu acho que vai depender de como você gosta de jogar. Eu gosto de ser um pouco mais ágil. Então... O ninja e o lobisomem são perfeitos pra mim. É... Tem alguns outros... É... Lendares que é muito legais. Que também... Servem... Pô, demais. E... São um pouco lentos, né. Mas... São fortes. Ai, ai, ai. Veneno. Vamos derrotar. Bom, que também causa dano em área. Vamos derrotando. E a gente vai invocando mais ondinhas pra nos ajudar. Puxa ela. E... Só vamos. Vamos tentar... Derrotar... Ai... Todas as criaturas. Pronto. Ai, agora a gente vem pra cá. E pronto. Nossa, a gente só tá ganhando ouro, ouro, ouro. Não quero ouro. Mas tudo bem. É... A gente tem uma quinta essência que a gente pode comprar ali. Pode ser que seja interessante. Que é a espada de Kilivan. Hum... É legal. Né? Mas não recomendo muito não. A gente tem um punhal de assassino que aumenta a taxa crítica. É, eu acho que é uma coisa que a gente... Não, a gente podia ter pego, né. Vamos pegar ela então. A gente ficou de 725 para 720. Vamos pegar agora um item também aqui. É... Aquilo ali também causa dano, né. Se você ficar perto ele te ataca. Mas ela também ataca inimigo. Então também é bom nesse sentido. Vamos puxar os inimigos. E vamos... Vem pra cá. Ataca eles. É um pouco lento, né. E causa muito poucos danos. Mas... Ai, porque eu fui trocado de negócio. Mas tudo bem. A gente avança. Vamos puxar eles aqui. E a gente já derrota eles. Vamos pegar um item aqui raro, eu acho. Alternar a reforça inimigos em uma ampla área. Diminuir os danos sofridos. Tá, a gente ganhou um escudinho. Agora a gente vai ganhar ouro. Infelizmente. Porque não é o ouro que eu quero. Eu quero caveira. Eu quero pegar uma caveira lendária. Pra mostrar pra vocês mais ou menos como é que são essas caveiras lendárias. É... É que nem qualquer outro personagem, mas... São bem legais. A gente consegue fazer qualquer personagem ser lendário. Por exemplo, esse... Esse... Essa... Bicho... Esse bicho, ó. Essa caveira d'água. Ela... Ela vira um poceidão, por exemplo. Se você chegar no nível máximo. Então é bem interessante esses... Esses... Esses upgraves. E vão ficando muito fortes. De novo, a garota metadilho. Que a gente vai recuperar vida. E é muito importante que agora a gente vai lutar contra o chefe. E a gente tá muito mal com nossas caveiras. Vamos ver se agora nessa portinha aqui de caveira a gente não consegue uma caveira melhor. E vamos derrotar aqui rapidinho pra ver se a gente consegue. Vamos ver... Ó, vamos derrotar esse de gelo. E o de fogo também é chato. Né? Vamos usar isso aqui. Pronto. Morreu, morreu. Vamos, vamos, vamos. Não, não vai... É uma caveira... É... Essa caveira de gelo é boa. É... Vamos pegar ela. Aquela caveira... Vamos ver o que ela faz. E ela congela os inimigos. Então é muito bom. Vamos trocar agora... Não, vamos pegar isso e destrói isso daqui. Agora a gente vai tá com 21. Se pá... Não, a gente não vai conseguir 30. A gente só conseguiria 30 se a gente conseguisse uma caveira pra substituir uma dessas. A gente não vai conseguir. Não tem... É... O prêmio, né? O... O... Que você ganha é derrotar o chefe. Não te dá uma caveira. Só te dá um item raro. E vida. É, mas tudo bem. Tudo bem. É... É... Vamos... Vamos tentar derrotar ele aqui. Ah, já começou do jeito que não é legal. Como eu falei pra vocês... É... É... Eu acho que na segunda fase... Falei no vídeo passado. É... Eu acho que até a segunda fase é mais tranquila. A segunda fase doente é mais tranquila do que a primeira. Porque... É... Você... Você consegue... Fugir mais fácil dessas mãos. Por exemplo... Essas mãos eu pulei. Eu tenho um delay. Eu pulo esperando que vai vindo. Mas não vem. Porque eu tenho um certo delay. Demora um pouco mais. Parece isso... Parece ser um pouco melhor. Mas não é. Entendeu? Ai, não. Tomei dano. Mas tudo bem. Se possível, sempre dê dash duplo. Porque às vezes o dash normal... Ele é menor a distância que você vai andar. Então... É sempre bom... Andar... Ai... Viu? Eu dei o dash antes da hora. E por causa do cooldown... De novo. Nossa. Tudo bem. Mas faz parte. Essa aqui eu consegui fugir. Mas o problema todo é que a gente está na primeira fase ainda. A gente vai ter ainda a segunda fase. Que a segunda fase aqui vai ser complicada, né? A gente vai ter que usar com o do gelo. Só que o do gelo a gente está causando... Nossa. Quase nada de dano. Mas... Faz parte. Se você também quiser uma tática, né? Você pode ficar aqui no meio. Quando ele fizer novamente, eu vou lá. Ó, por exemplo. Você vem pra cá. Porque ele vai te... Ele vai usar... A mão que ele vai te usar... É a mão que você estiver mais próxima. Então, por exemplo. É... Você pode ficar aqui no meio. Pra tipo assim... Vai usar essa mão daqui. Aí você vem e taca um dash pra cá. Porque aquela mão não vai chegar lá. E você vai conseguir. Aqui a gente só tem que fugir. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Tá. Estamos um pouco mal. Porque o lobisomem, como eu falei... O lobisomem eu gosto muito por ele ser ágil, né? Mas... Tudo bem. Ai. Ai. Mas tudo bem. A gente tem que usar ele, então... Nosso futuro Poseidon. É. Vocês também não precisam pular. Né? Vocês podem também dar dash. Que eu dash também. Eu que eu gosto de pular. Não sei por que. Vamos trocar. Vamos tentar derrotar ele agora. Falta mais um pouquinho. Mas... Foi. Derrotamos o ente... Ancião Yggdrasil. Vamos... Pegar aqui. Recuperamos vidas. E pegamos um item raro. Que aumenta o nosso HP em 35. E os danos sofridos. Magou. E encogela os inimigos em arredor. Isso é legal. Ainda mais quando a gente tem personagens de água e gelo. Que não necessariamente nesse jogo tem esse negócio de elementos, tá? Eu nem vou ali embaixo. Porque ali embaixo a gente não vai conseguir fazer. A gente vai precisar de 30. A gente não tem 30. No caso agora a gente só causa pouquinho de dano. E a gente precisa de muito dano para lutar contra esses inimigos chatos. Que são um pouquinho mais fortes. Então... Novamente. Se a gente não pegar uma caveira melhor. A gente não vai conseguir também novamente derrotar o segundo chefe. Então... Faz parte. É... Vamos lá. Papapá. A gente derrotou para cá. Puxa todo mundo para cá de perto. E a gente congela. E a gente congelou ele. Causou um pouquinho de dano. A gente está causando muito pouco de dano com esses personagens que a gente tem. Mas é porque eles não estão evoluídos. Mas quando a gente evoluir... Aí... Vai ser um pouquinho melhor. Mas até lá. Porque a gente vai lutar ainda contra os outros dois heróis. E... Não sei, né? Vamos ver. Vamos ver como a gente vai conseguir... É... Chegar até lá. Porque se a gente conseguir pelo menos uma fase agora de caveira... Vai ser legal. Porque a gente pode pegar uma caveira um pouquinho melhor. Se a gente pegar uma caveira um pouquinho melhor... Vai ajudar muito. Muito. A tendência é sempre pegar caveiras melhores... Ao passar dos níveis, né? Mas... Não necessariamente. Não necessariamente. Vamos... Vamos lá. Tem... Não, não tem de caveira. Cara, até parece que está sacanagem com a gente. Para a gente... Olha, aqui... Esse mapa aqui é uma tática. Usem as... As armadilhas para matar ele rapidinho. Porque as armadilhas causam mais dano do que a gente causa neles. É muito engraçado isso. Pronto. Pronto. Matamos. Eita. Ai... A gente só pode ter que ter cuidado para não tomar dano. Ai, 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 ai. É, não faz isso que eu não estou fazendo não. Porque eu estou tomando muito dano à toa. Mas só de enfrentar eles, já normalmente já perde muita vida, né? Agora esse não. Esse aqui já vai ter que... Vai ter que já usar as habilidades normais. Vamos ver se vai... Ah, agora tem uma caveira. Nossa, item lendário. As habilidades queiram uma chance de 30% de repor seu arrefecimento quando utilizado. Vamos pegar, né? Ele vai aumentar a velocidade de arrefecimento e se escapa de um ataque anulando seus danos. Diminuir também, eu acho, o arrefecimento. Então vamos pegar. Um item lendário é sempre bom, né? A gente só está com um pouquinho a vida. E a gente está lutando cada vez mais contra inimigos poderosos. Então é bom a gente conseguir derrotar eles o mais rápido possível. A gente está causando muito pouco de dano porque a gente causa dano mágico. A gente está com habilidades, eu acho, de... Dano físico. Nossa, esse cara aqui é muito chato. Um. Pronto. A gente causa 101 de dano ao alternar. Por isso que é bom fazer esses combos. Entendeu? É... De... De fazer essas trocas. Porque sempre é útil demais. Tá, apareciam novos inimigos. Mas não tem problema porque a gente vai causar dano em área. E a gente usa essa habilidade para puxar ele, matar ele. Tá, a gente está... Está indo bem, eu acho. Vamos pegar aqui uma caveira. Nossa, a gárgula é muito ruim. Que a gente consegue até pular, eu acho. Se a gente segurar. É, a gente consegue até voar. Mas é horrível demais isso. Aí a gente vai caindo. Nossa. É muito ruim. Ela. Mantendo pressionado o botão de saltar permite que a gárgula voe por breves instantes. Aumenta a velocidade de ataque em 100% enquanto está no ar. E ela tem uma rajada de vento, né? É, eu não acho que seja boa. Vamos destruir. Que agora quando a gente derrotar os heróis, né? Aqueles dois heróis. A gente já vai conseguir dar um up, né? Aumenta a velocidade de arrefecimento. Aumenta a velocidade de ataque em 15%. Aumenta a velocidade de movimento. Um espírito de água. Não sei se vale a pena isso ou esse. Vamos pegar esse raro, né? Ah, a gente não vai lutar contra os heróis agora, não. Vai ter esse aqui antes. Tá, vamos... Então... Vamos derrotar eles daqui. Eita. A gente causou dano muito de baixo. Puxar aí. Ele indo e a gente puxando. Ele é muito chato esse cara grande aqui, né? Congela, congela. Pá. Pronto. Ah, se a gente matar, a gente tem uma chance de... Vamos precisar carregar. Ah, o Minotauro. O Minotauro ele é lento. Mas ele é muito legal também. É, ele é bem lentinho. Mas ele causa bastante dano. E eu acho que a gente está precisando de alguém. Que causa bastante dano. Então vamos destruir o d'água. E vamos isso. A gente não está no herói ainda. Oi. Oi. Vamos. Eita. Ai. Tá. Vamos pegar a vida. Eita. Eu odeio esse ataque. Ele vai longe. E esse... Esse... O Arquiflash ele ataca duas vezes, né? Ele ataca duas vezes. Aí é um pouco ruim, né? A gente agora tem um outro personagem um pouco diferente, né? É... Vamos congelar. Nossa. Tomamos dano à toa. Tá. Vamos pegar aqui. É... Vamos soltar ele aqui. Arrajada pequena. Obrigado por me salvar. Eu sou um assistente do reino de plebe. E este aqui é o príncipe que eu sirvo. Como você pode ver, é um desenho que pode se mover e falar. Nós tratamos com o nosso tesouro nacional. E como um membro da família real. Apenas um pouco mais tarde eu teria transformado este lugar em um banho de sangue. Ha ha ha. Quem? Você? O príncipe? De qualquer forma. Meu pequeno amigo, nós temos que voltar para o reino. É... Mas nós não temos nenhum dinheiro. Se for possível, você pode nos dispensar. 390. A gente tem 1262. Pode ser. Aí a gente ganha um item. Muito obrigado, pequenote. Isso não é muito, mas eu peguei os capangas de galeão quando fomos capturados. Espero mesmo que ele consiga ajudar você. Como? Não sei. Aumenta o ataque mágico em 45% para cada espírito. Legal. A gente... Vamos substituir aqui algum comum. Tipo, diminui o dano sofrido. A gente tem dois espíritos. Então a gente vai aumentar bastante o nosso dano. Que é justamente o que a gente causa dano. Agora a gente está causando 20 e pouco de dano. A gente estava causando menos de 10, eu acho. Então agora a gente vai lutar contra os dois heróis, né? E a gente depois vai fazer um upgrade nele. Que a gente vai liberar a segunda habilidade dele. Vai ser... Nossa, vai ser muito bom. Vamos congelar eles aqui. E, ó... A gente está causando muito dano. Isso que é legal. Vamos... Vamos... A gente pode... Eita! Cuidado. A gente vamos... Vamos usar o Minotauro aqui. Para a gente poder... Derrotar eles o mais rápido possível. A gente, ó... Quando a gente chegou... Vamos trocar agora. E vamos derrotar esse primeiro herói. A gente derrotou ele. Agora a gente tem que derrotar essa curandeira. Para a gente não deixar ela... Curar a vida. Porque ela vai começar a usar o negócio de curar a vida. E a gente tem que... É... É... Ela vai começar a se curar agora. Aí agora a gente tem que... Só derrotar ela. E pronto. Ela não é difícil não. Tá? Eu acho que é a herói mais fácil assim de derrotar. A gente tem que... Ao usar a quintessência. O golem de mana. Que causa uma explosão de mana. Que causa danos mágicos. Joga os inimigos para o ar. Os ataques críticos aumentam o ataque mágico. Não. Vamos pegar esse daqui. Porque é uma quintessência, né? Olha que legal. Ué. Que legal. Essas quintessências são muito legais. Vamos fazer um upgrade então no nosso... Nosso personagem de gelo. A gente tem 43 jogos. Então vamos dar um upgrade nele. Vamos despertar. E agora... Olha a aparência dele. A gente liberou a habilidade. A gente está causando um pouco mais dano. A gente tem agora uma segunda habilidade. Nossa. Vai... Não sei se a gente vai ser o suficiente para a gente derrotar o segundo chefe. Porque... A segunda chefe. A segunda fase. Ela é muito mais rápida. Então você tem que ser muito mais ágil. Né? Então... É um pouco difícil, né? Mas... Quem sabe? A gente congelou todo mundo. E causou dano depois de congelado. E a gente só vai derrotar todo mundo. Porque eles vão explodindo. Cara, muito bom, mano. Muito bom. A gente... Vamos... Vamos usar ele isso aqui. E vamos ver o que ele vai fazer ali. Todo mundo. Quero ver. Explodiu. Causou 183 de dano. A gente pode usar isso novamente. Para congelar os inimigos que estiverem perto. Nossa. Está muito legal. Por causa daquele item lendário que a gente pegou. Ficou mais fácil o carregamento das habilidades, né? Então... Então... Está muito mais fácil. E agora que a gente tem dois espíritos, né? A gente... Começa a causar um pouco mais de dano. Vamos ver se a gente consegue pegar um terceiro espírito antes do chefe, né? Vai ser legal se a gente conseguisse. É... A gente já viu que no próximo nível a gente vai conseguir pegar uma caveira. Isso é legal. Isso é importante. Vamos agora aqui para cima para derrotar elas daqui. Ai. Ai. Vamos congelar. Um. Congela. Congela. E pronto. Acho que a gente conseguiu derrotar. De boas, eu acho. Não foi tão ruim assim, não. Eu acho que a gente... Quando a gente deu esse upgrade, o personagem ficou muito bom. Não ficou um dos melhores, mas... Ai, um espírito. A gente conseguiu, cara. Que legal. Vamos trocar algum comum. A gente tem algum comum. Só esse que é aumentar 40 de vida que eu não quero tirar. É... A gente pode ter isso aqui. É... Tirar dano físico, né. A gente não quer causar dano físico. Então a gente... Vamos causar dano mágico, né. Vamos focar talvez no dano mágico. Vamos congelar, congelar, congelar. E vai morrer. Pronto. Vamos congelar esse carinha daqui. Vamos vir para cá. Nossa. Tá muito legal. Esses habilidades aqui dos personagens de gelo. Né. Que a gente congela, né. Só vai congelando. A gente só tem que ficar com cuidado. Porque quando ele descongela, a habilidade volta, né. Então, se ele estava em uma posição, ele vai continuar aquela posição para ataque. A gente está com vida completa. Vamos ver que esqueleto a gente conseguiu dessa vez. A gente conseguiu o gênio. Né. A diferença é que a gente só teletransporta para frente. Não é muito interessante. Vamos pegar então aqui o Minotauro. Vamos destruir ele. Talvez se a gente juntar 100 agora, a gente consegue dar um upgrade, né. Vamos ver se tem aqui alguma quintessência. Ao longo do tempo as flores de gelo de pó. Não. Acho que não. Acho que não vai ser interessante isso. Não. É. Diminuir. Não. É só estou dizendo o físico. Então, acho que não seja muito interessante. Vamos ver o que tem agora nessa outra porta daqui. De caveira. Vamos ver que caveira a gente consegue liberar. Vamos já lá para cima. Cara, eu gostei muito dessa habilidade aqui. Que a gente conseguiu. Eita. Tá. Vamos ver. Eu quero explodir. Quero ver como é que vai ser explodindo. Tá. Causou bastante dano. Mas não foi suficiente para matar esse grandão ainda não. Mas, pelo menos, já foi um hit ali. Combinar as duas habilidades dele. Eu acho que é o que é mais interessante. Nossa. Eu acho que foi algum... Algum... Negócio. Ou Kratos. Eu não quero Kratos mais, não. Eu quero tentar chegar sem de osso, né. Mas eu não consigo chegar sem de osso. É... No... Antes do chefe. Que o chefe eu acho que já vai ser agora. Quer ver? Vamos ver. É o chefe agora. Porque a porta é bem maior. Então, se a gente conseguir não perder porta... É... Perder porta. É... Perder vida. Vai ser bom. Porque a gente vai com vida completa. Vamos ver. Eu acho que a gente não vai ter mais nenhum chefe. Eu acho que a gente pode... É... Lutar agora contra o chefe final. Eu espero que eu consiga. Que se a gente conseguir a gente vai para a terceira fase. E... Da terceira fase do Skull. Senão a gente vai ter que voltar do início. E lutar contra o chefe. Tudo novamente. Pelo menos a gente está com 424 de Kratos Negro. A gente consegue já dar uns upgrade bem legais do nosso personagem. Então a gente pode voltar. A gente tem upgrade de... Causar dano... De... Dano de ataque físico. A gente pode agora dar um upgrade, né. Dano de ataque mágico, né. Porque talvez a gente viu que pode ser que seja interessante... É... Alguma dessa... Ai, ai... Ai. Tá, vamos ficar sempre no meio. Que é o melhor. Aqui ela já... Já... Ela não congela. Esse que é o problema. Ó, um ataque, dois ataques. Três ataques. E... Vamos usar esse aqui. Ai, ai. Vai, sai, sai. Vai explodir. Pum. 240 de dano. E vamos... Tá, agora ela trocou. Agora vai ser ela e a irmã. Negócio todo que a próxima irmã aqui vier. Tem que ser a mesma que a gente causou dano. Ai. Vamos ver. Não, essa é a outra. Então só vamos... Vamos... Vamos tentar. Ai. Ela pulou. Eu pensei que ela já tinha pulado. Não pulou. É... Ai. Nossa. Que chato. Um. Dois. Três. Ai. Ai. Tá. Eu acho que agora a gente vai lutar contra a primeira irmã que a gente lutou. Que a gente tirou metade da vida. Eu acho que vai ser ela. Ela sempre começa com esse ataque. É... É... Como que se diz? Esse ataque, ela faz um corte. Né? É esse ataque aí. Depois ela pula. O negócio todo é que a gente vai perder muita vida desnecessariamente, cara. Tô um pouco enferrujado. Desculpa, gente. Mas tem... É que tem personagens melhores. Tá. É que causa cinco de dano. Ah. É o mesmo mesmo. Então vamos tentar. Um. Dois. Ah, não. Eu já tinha feito um antes. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Foi. Agora a gente tem que derrotar a segunda irmã. Já vamos invocar isso daqui. Que isso demora pra ser ativada. Ai. Tomei seis danos. Tá. A gente já causou bastante dano nela. A gente vai ver que as nossas habilidades... Eita. Isso aqui que é o problema. Aí você tem que pular. E vir assim. Ai. Ai. Vai pulando. Ai. 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 Tomei. Ai. 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 Tá. Causou de dano. Ai. Ai. Não. Sai. Invoca. Ai. Tomei. 20 de dano. 240 de dano. Ai. Nossa. Tomei. Ai. Tomei. Não. Não. Gente. Eu tô muito mal. Desculpa. Ai. Foi quase. Foi quase. Foi quase. Um. Dois. Eita. Tomei. A gente liberou um escudinho. Eita. Se a gente não fosse. Não recomendo não ficar na ponta não. Ai. Se eu tomar um hit. Eu morro. É agora o problema. Não. Gente. É só mais um pouco. Só mais um pouco. Galera. Foi. Ah. Derrotamos. Derrotamos a segunda chefe. Um hit. A gente morria. Um hit. Um hit. Comandante dos cavaleiros da Krina Dourada. Mas que? Leiana. Leiana. O que aconteceu a você e seus cachorros? Ei. Se levante. Quem é ele? Como é que ele tem o poder do quarto negro? É. Trat. Herói. Onde está o herói? Esse imbecil é inútil. Nunca está por perto quando preciso dele. Algo está errado. Ele. O que está acontecendo? Correndo. Saiu correndo. Gente. A gente conseguiu derrotar a segunda chefe. Nossa. Eu sofri muito para conseguir. A gente ficou com 4 de vida. Vamos liberar aqui. A gente vai recuperar bastante vida. A gente foi para 70. A gente recuperou 70 de vida. A gente tem um item aqui. A gente tem um item raro. Que é o vírus abissal. Ao causar danos superiores a 50% dos HPs máximos de um inimigo. Um espeto explode no alvo. Causando danos mágicos. Hum. Isso é muito bom. Vamos pegar aqui. Vamos substituir. Vamos pegar esse daqui. Vamos substituir esse daqui. Vamos. A gente não pode. Quando a gente. Lá no futuro. A gente vai ter a possibilidade de. De destruir para ganhar ouro. No caso agora não precisa destruir. Mas futuramente cada item que a gente pegar. A gente não quiser. A gente pode destruir para ganhar ouro. Então vai ser interessante isso também. Era um belo dia. A gente entrou em uma outra cutscene. Sempre quando a gente entra no chefe. E sai do chefe. A gente tem uma cutscene. Era um belo dia. Não tinha passado muito tempo. Desde que o tratado de paz com os humanos foi assinado. Por isso me dirigi para o castelo de Carleon. O fato do tratado de paz. Ter continuado sem nenhum problema. Me fez questionar muitas coisas. Eu senti a necessidade de investigar. Em Carleon. O banquite desnecessário estava em curso. Foram reunidas muitas pessoas em um lugar. Mas por alguma razão. Nenhuma delas parecia estar feliz por estar neste lugar. Como se não estivessem satisfeitos com alguma coisa. A gente vê aquele cara lá. Aquele cara grandão ali atrás. Acho que. Não sei se aquele é o rei demônio ali no meio. Aí as irmãs. E o cara. Para descobrir o porquê. Eu me escondi entre eles. E escutei a conversa de alguém. Que parecia ser um oficial. Eles pareciam bastante sérios. Mas por isso eu percebi que conseguiria reunir alguma informação. No entanto. Foi um desperdício do meu tempo. Tudo o que fizeram foi falar. Ridicularizando e zombando o primeiro herói. Eles pareciam um tipo de propensa à inveja e ao ciúme. Humanos mesquinhos. Por que é que os humanos não mudam? Cansado de sua miséria. Eu tentei ir a outro lugar. Foi então que eu vi o pequeno garoto. Ele parecia bastante irritado. Eu acho que ele assistiu enquanto zombavam do herói. Querendo ser como o primeiro herói. Ele era o ídolo do garoto. O homem foi para algum outro lado. Depois de falar. O garoto seguiu. Ele está tentando voltar para ele. Ou talvez estivesse tentando lhe pedir desculpa ao primeiro herói. Se fosse qualquer outra pessoa. Eu não me meteria. Eu não me teria preocupado de tudo. Mas depois de escutar o que Rei Demônio disse sobre o garoto. Eu fiquei um pouco curioso. Então eu peguei ele pelas costas. O homem que o garoto perseguiu. Não regresseu para sua casa. Em vez disso. Foi para os confins mais profundos do banquete. Então ele começou fazendo algumas coisas. Que pareciam muito suspeitas. De repente apareceu uma porta secreta. O homem olhou por cima de seu ombro. E se moveu na direção da porta oculta. Uma porta secreta no meio de Carleon. Mas com que finalidade? Durante o pouco tempo em que estive pensando. O pequeno garoto seguiu o homem. Sem me dar uma chance de uteter. Ele nem está assustado. Será isso a coragem de um aprendiz de herói? Eu fui levado por sua coragem. E sem sequer pensar. Também eu caminhei para a porta. Interessante. A gente vai desvendando. Conforme a gente vai avançando. A gente vai passando por esses ambientes. A gente está aqui agora no laboratório de bioalquimia. Possivelmente é aquele botão. Que a gente viu na cutscene. Que devem ter apertado. A gente só tem 35. A gente consegue também dar um despertar no minotauro. Sendo que eu acho que não vale a pena. Eu acho que vale mais a pena a gente guardar esses ossos. Para a gente talvez dar um upgrade. Com o nosso caveira de gelo antiga. Beleza? Então galera. O vídeo de hoje foi esse. Fiquei muito feliz de a gente ter conseguido derrotar o segundo chefe. É muito difícil. Como vocês podem ter notado. Precisa de uma habilidade ali. De pular e tal. Mas os jogos normalmente são assim. Os jogos de plataforma. Mas fiquei muito feliz de a gente ter conseguido derrotar a segunda chefe. No segundo episódio. Então galera. Muito obrigado. Muito obrigado por todo o apoio. Muito obrigado por você que está assistindo até aqui. E se possível. Se já não é inscrito. Se inscreve. Deixa aquele like. E também comenta nos vídeos aí. O que vocês estão achando da série. Dos jogos. Do canal. E enfim. Beleza galera. Muito obrigado por tudo novamente. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau galera. Tchau. 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 Tchau.